Música Olá, jogadores de Mini World, bem-vindos ao Mini News, aqui mostraremos a você, as últimas novidades da loja de Mini World. As skins estão aqui, bem-vindas Martini, Diane Elegância, a gloriosa montaria Balsazong, também está chegando aos nossos portões. Além disso, alguns pacotes extraordinários com promoções imperdíveis, assistir anúncios nunca foi tão gratificante. Obtém o conjunto de Avatar do Super Cachorro e deixe todos de boca aberta, e se você não estava pensando em recarregar, pense duas vezes. O meu ou meu está disponível gratuitamente para todos que recarregarem durante este mês. Você não pode perder essa chance, que outras notícias temos, Coelha. Olá, olá, boas notícias para os jogadores de PC, o passe de temporada já está disponível para PC. Muitas recompensas aguardam os aventureiros mais ousados. Além disso, até o dia 24, novas tarefas para concluir no Mini Ball, jogar e ganhar é o que todos nós queremos. Não perca mais tempo, conclua suas tarefas agora mesmo. Quase me esqueci. Não se esqueça de jogar Flap Birds Map do Criador 164, 81, 78, 42. As regras são simples, os jogadores entram no mapa Flap Band e sobem o ranking para obter a pontuação mais alta. Tire uma imagem da tabela de pontuação no mapa. Em seguida, poste-o neste comentário desta publicação no Facebook ou no Instagram e inclua seu Wint. O Wint na tabela de pontuação e o Wint dilatado devem ser apenas o mesmo Wint. O jogador com maior pontuação vencerá o campeonato. Não perca essa oportunidade. Obrigado Coelha. E isso é tudo Mini Jogadores. Até a próxima.